Um coágulo é formado por plaqueta, hemácia e fibrina. Professor, então não precisa de hemácia? Não, a hemácia é recrutada, ela não tem uma ação protagonista na formação do coágulo. A hemácia é pega no coágulo para dar volume. Então eu preciso ter duas coisas, eu preciso ter agregação plaquetária e formação de fibrina. E aqui, pessoal, nós temos duas coisas distintas, que é a hemostasia primária e a hemostasia secundária. Hemostasia primária é plaqueta e hemostasia secundária é fibrina. E as duas coisas, elas se separam no que diz respeito a exame e sintomatologia. Como assim? Eu tenho exame que identifica a agregação plaquetária. Se tem plaqueta, se a plaqueta está agregando ou não está, e eu tenho exame que verifica se está sendo formado fibrina. Agora, a pergunta que eu faço para você, o que significa o exame tempo de coagulação? Cara, o tempo de coagulação significa quanto tempo demora para o sangue coagular. É tipo assim, ó, o cara está com dor de cabeça. Aí ele vai no médico. Aí consulta, no final do consulta o médico fala, viu, você está doente. Tá, mano? Não, não, você está doente. É isso que o tempo de coagulação fala. O que ele fala? Não está coagulando. Ah, mas qual é a via? Não sei. Não, está coagulando. Ponto. Então, qual é o fundamento de eu usar um exame ultrapassado desse se eu posso identificar as vias da coagulação de modo separado? Tipo, está agregando plaqueta? Está formando fibrina? Não, o problema é na fibrina. Opa! Então nós temos que ver o que está acontecendo com a fibrina. E a plaqueta, teoricamente, está normal. Eu segreguei as vias de acordo com os exames. Não tem por que usar um exame que não me dá informação direcionada. Agora você sabe o que dizer quando alguém pedir para você por que o tempo de coagulação não deve ser feito mais. Se você quer ter um coagulograma adequado, o tempo de coagulação tem que estar fora. Agora... Agora...